Quanto tempo Mesmo tudo tão perfeito você vai falar Já nem sei mesmo o que faço pra lhe acalmar Passam horas, dias, meses sempre a reclamar Por que dura tanto tempo e se for assim Não nasci eu pra você e nem você pra mim Mistério do amor que existe em nós A chama que existe em nossos lençóis Não quero viver um outro amor Mas me dá carinho aonde eu for Quanto tempo ainda temos nesse nosso amor Me diz logo, não faz hora, diga por favor Você sempre dá um jeito pra me complicar Mesmo tudo tão perfeito você vai falar Já nem sei mesmo o que faço pra lhe acalmar Passam horas, dias, meses sempre a reclamar Por que dura tanto tempo e se for assim Não nasci eu pra você e nem você pra mim Mistério do amor que existe em nós A chama que existe em nossos lençóis Não quero viver um outro amor Mas me dá carinho aonde eu for Mistério do amor que existe em nós Mistério do amor que existe em nós A chama que existe em nossos lençóis Não quero viver um outro amor Mas me dá carinho aonde eu for Mistério do amor que existe em nós A chama que existe em nossos lençóis Não quero viver um outro amor Mas me dá carinho aonde eu for Mistério do amor que existe em nós A chama que existe em nossos lençóis Não quero viver um outro amor Mas me dá carinho aonde eu for Aonde eu for Aonde eu for Quanto tempo ainda temos nesse nosso amor Aonde eu for Aonde eu for Aonde eu for Aonde eu for